Fala assim, ó, ó fulano, eu sou Thor, Torpedo. Tem que ficar melhor. Daí eu vou ficar puto, vou falar assim, aqui ó, aí ó, se liga, eu sou Thor, Torpedo. Veja a roda do cara, capoto, explodo, faço o Ryan Priest da vida aí, o cara... Davi, isso me lembrou uma vez no Nascar 15, que eu tava correndo contra o ar e com a mirola, e ele tava na minha frente, ele não tava deixando pra sair, certo? Aí o que eu disse? Ô, a mirola, você começa o soco com a cabeça de gelo? Aí quando a gente tava entrando na curva 4, eu disse, olha a pedra, e eu rodei ele. Não, ó, essa aí é clássica. Eu acho que essa é uma das cenas mais clássicas da Nascar Tube Series, também dessas gameplay, velho. Mas, velho, eu vou fazer essa cena, mano. Se é um...